Oi, eu sou a Angela Guimarães, sou Presidenta do Conselho Nacional de Conselhos e nós trouxemos aqui a opinião do Conjuve contrária à redução da idade penal, contrária à PEC do 7.1. Porque nós entendemos que a discussão que está colocada aqui hoje na CCJ está absolutamente invertida. Os adolescentes e jovens brasileiros, antes de serem promotores de violência, são sim o segmento mais vitimado por homicídios e toda forma de violência no Brasil. Por isso que nós estamos aqui junto às outras entidades organizadas do movimento social, junto à bancada de deputados progressistas, exigindo a retirada de discussão dessa PEC, a realização de audiências críticas e a priorização da CVI, que está investigando o genocídio da juventude negra e pobre, porque nós acreditamos que os 30 mil jovens e adolescentes que são vitimados por homicídios precisam ter algum tipo de resposta do Congresso, do Parlamento e também do Executivo. Então, para a gente, a centralidade é outra. Isso aqui é uma inversão de prioridade, porque aqui está se tratando de menos de 1% dos jovens que cometem algum tipo de crime que afeta contra a vida, porém, são 30 mil jovens e adolescentes mortos todos os anos e promiscídios, sem contar aqueles que estão desaparecidos políticos, sem contar aqueles que têm lesão corporal e continuam vivos. Então, nós acreditamos que o principal problema do Brasil hoje é resolver o fato de ser um país que é seguro para adolescentes e jovens e se tornar o Brasil realmente verdadeiramente justo, garantindo a primazia do direito fundamental para o direito da vida.